Já sabia Que eu escutei Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você escoou Só pra mim que me ama E você não me ama Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você escoou Só pra mim que me ama E você não me ama E eu desejo a você Alguém que também não ama Ai, querido Se achou que eu sofrer Logo eu, Marília Tavares Não acreditei Disse calma, cala a boca Quero te separar pra quê Mas no fundo eu sei Que era forçado Eu te amo Que eu escutei Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você escoou Só pra mim que me ama E você não me ama Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você escoou Só pra mim que me ama Não me ama nada Me dói imaginar Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você escoou Só pra mim que me ama E você não me ama E eu desejo a você Alguém que também não ama Minha dor de cabeça não passa Mas você vai passar Da minha vida Lembra o nosso trato Mas você já não me trata bem E é só ferida E só de me lembrar Não tô legal Sua companhia tá me fazendo mal Vai se achando Vai Depois não me acha mais Aguarde, riu, não volta atrás Faz aí as contas E se dá conta Que já me perdeu Vai se achando Vai Depois não me acha mais Aguarde, riu, não volta atrás Faz aí as contas E se dá conta Que já me perdeu Me perdeu Minha dor de cabeça não passa Mas você vai passar Da minha vida Lembra o nosso trato Mas você já não me trata bem E é só ferida E só de me lembrar Não tô legal Sua companhia tá me fazendo mal Vai se achando Vai se achando Depois não me acha mais Aguarde, riu, não volta atrás Faz aí as contas E se dá conta Que já me perdeu Vai se achando Vai Depois não me acha mais Aguarde, riu, não volta atrás Faz aí as contas E se dá conta Que já me perdeu Vai se achando Vai Depois não me acha mais Aguarde, riu, não volta atrás Faz aí as contas E se dá conta Que já me perdeu Me perdeu Eu Eu não vou te superar Já tentei Já tentei tanto Mas não consigo Sem você Ando na contramão Tô correndo Perigo É que a saudade Aperta o peito Não dá mais pra disfarçar Fico boba Feito criança Me vem a lembrança E começo a chorar E só pra maltratar Você manda um bom dia Um emoji de coração Logo em seguida Me bloqueia Me elevando ao pico Da desilusão Se por mim não sente nada Não fala Não fala Sua ironia é bem pior Que é uma facada Se por mim não sente nada Não fala Não fala Quem sabe um dia eu tô Me vergonha na cara Você achou que eu ia sofrer Logo eu Marília Tavares Nunca, meu amor Eu não vou te superar Já tentei tanto Mas não consigo Sem você Ando na contramão Tô correndo Perigo É que a saudade Aperta o peito Não dá mais Pra disfarçar Fico boba Feito criança Me vem a lembrança E começo a chorar E só pra maltratar Você manda um bom dia Um emoji de coração Logo em seguida Me bloqueia Me elevando ao pico Da desilusão Se por mim não sente nada Não fala Não fala Sua ironia É bem pior Que uma facada Se por mim não sente nada Não fala Não fala Quem sabe um dia eu tome vergonha na cara Quem sabe um dia eu tome vergonha na cara E traga de volta os meus sonhos Que você levou na mala Que você levou na mala Marília Tavares A أ show Que você levou na Rush Que ela tem Que ela tem Você sabe que foi covardia Esquecer sua camisa jogada lá em casa Não vamos esquecer as aspas Você fez tudo calculado De caso pensado Mas não pensou em mim Quando deixou seu cheiro nela Saudade impregnada na camisa velha Você decretou meu fim Sei que não tem volta E agora quem não quer sou eu Você vai dormir com esse barulho Quando souber que eu casei com meu orgulho E preste atenção A camisa que cê me deu pra eu sofrer Eu fiz de pano de chão Ei, vou pegar tudo que você deixou E taca fogo pro meu querido Porque meu nome é Marília Tavares Você sabe que foi covardia Esquecer sua camisa jogada lá em casa Não vamos esquecer as aspas Você fez tudo calculado De caso pensado Mas não pensou em mim Quando deixou seu cheiro nela Saudade impregnada na camisa velha Você decretou meu fim Sei que não tem volta E agora quem não quer sou eu Você vai dormir com esse barulho Quando souber que eu casei com meu orgulho E preste atenção A camisa que cê me deu pra eu sofrer Eu fiz de pano de chão Sei que não tem volta E agora quem não quer sou eu E agora quem não quer sou eu Você vai dormir com esse barulho Quando souber que eu casei com meu orgulho E preste atenção A camisa que cê me deu pra eu sofrer Eu fiz de pano de chão Desculpa É fácil pedir de quem você já perdeu Olha aqui eu Se cuidar É só o que eu ouço De alguém que já foi meu Mas já deu E pra você passou Pra mim foi importante As noites de amor Se acabam num instante Doeu Saber que não sente O mesmo que eu Se esqueceu Não era amor Se superou Foi um instante Paixão é de momento Amor não morre assim distante Se deita e não sente Vontade de ter um antes Pode deixar Se mesmo Seu amor não é o bastante Esqueceu Não era amor Se superou Foi um instante Paixão é de momento Amor não morre assim distante Se deita e não sente Vontade de ter um antes Pode deixar Se mesmo Seu amor não é o bastante E quer saber Prefiro sofrer sozinha Do que com você Se pra você passou Pra mim foi importante Pra mim foi importante As noites de amor Se acabam num instante Doeu Saber que não sente O mesmo que eu Se esqueceu Não era amor Se superou Foi um instante Paixão é de momento Amor não morre assim distante Se deita e não sente Vontade de ter um antes Pode deixar Se mesmo Seu amor não é o bastante E quer saber Prefiro sofrer sozinha Se deita e não sente Se deita e não sente Vontade de ter um antes Pode deixar Se mesmo Seu amor não é o bastante E quer saber Prefiro sofrer sozinha Do que com você Como é que eu tiro a aliança do meu dedo? Como é que eu vou sair pra balada solteiro? Se a gente vive nesse vai e volta o mês inteiro Nem quero imaginar outra língua em meu lugar Num rolê diferente com a luz apagada e pouca roupa Você tem duas escolhas pra fazer agora Ou a gente volta ou volta Decide aí se pode ver se virar ex Quem sabe ache um beijo nota 10 Que seja o suficiente pra eu virar talvez Decide aí Se a vida é melhor solteira Se vale a pena essa sujeira Esse fim provisório que me liga na segunda e termina na sexta Nem quero imaginar Outra língua em meu lugar Num rolê diferente com a luz apagada e pouca roupa Você tem duas escolhas pra fazer agora Oh gente volta ou volta Decide aí Se pode ver se virar ex Quem sabe ache um beijo nota 10 Que seja o suficiente pra eu virar talvez Decide aí Decide aí Se a vida é melhor solteira Se vale a pena essa sujeira Esse fim provisório que me liga na segunda Decide aí Se pode ver se vira ex Quem sabe ache um beijo nota 10 Que seja o suficiente pra eu virar talvez Decide aí Decide aí Se a vida é melhor solteira Se vale a pena essa sujeira Esse fim provisório que me liga na segunda e termina na sexta Marília Tavares Por acaso você já me esqueceu Quando fecha os olhos Quando fecha os olhos Lembra do beijo que me deu Sei que foi há dois anos e tudo mudou Vivemos histórias mas ninguém superou Sei que nossa vida anda bem diferente Não nega que não sente nada na minha frente Quando deita na sua cama Quando deita na sua cama não pensa na gente Poderia ser eu Deitando no lugar que era pra ser meu Poderia ser eu Poderia ser eu Distressando todo dia Ganhando os beijos Se eu poderia ser eu Deitando no lugar que era pra ser meu Enquanto isso eu vou vivendo amores que não são meus Sei que foi há dois anos e tudo mudou Vivemos histórias mas ninguém superou Sei que nossa vida anda bem diferente Não nega que não sente nada na minha frente Quando deita na sua cama não pensa na gente Poderia ser eu Distressando todo dia Ganhando os beijos Se eu poderia ser eu Deitando no lugar que era pra ser meu Poderia ser eu Distressando todo dia Ganhando os beijos Se eu poderia ser eu Mas o seu coração não me escolheu Poderia ser eu Distressando todo dia Ganhando os beijos Se eu poderia ser eu Mas o seu coração não me escolheu Enquanto isso eu vou vivendo amores que não são meus Ainda estou contando as horas Desde que você saiu e me mandou embora Até todas as minhas coisas você jogou fora Logo você se desfez Mudou até de endereço Cortou o cabelo Parou até de sair Pra não correr o risco de me ver aí Sorrindo sem você Mas também estou sofrendo Mas também estou sofrendo sim Também não está sendo fácil pra mim Beijar em outra boca A fingir que é você Sentir outro perfume Alguém querendo ser doble Mas também estou sofrendo sim Também não está sendo fácil pra mim Agora cada um Mente que esqueceu A gente sofre separados Mas ainda sou seu E sei que você é meu Mudou até de endereço Mudou até de endereço Cortou o cabelo Parou até de sair Pra não correr o risco de me ver aí Sorrindo sem você Mas também estou sofrendo sim Também não está sendo fácil pra mim Beijar em outra boca A fingir que é você Sentir outro perfume Alguém querendo ser doble Mas também estou sofrendo sim Também não está sendo fácil pra mim Agora cada um Mente que esqueceu A gente sofre separados Mas ainda sou seu Mas também estou sofrendo sim Também não está sendo fácil pra mim Beijar em outra boca A fingir que é você Sentir outro perfume Alguém querendo ser doble Mas também estou sofrendo sim Também não está sendo fácil pra mim Agora cada um Mente que esqueceu A gente sofre separados Mas ainda sou seu E sei que você é meu Você não sabe quanto eu sofro quando nós brigamos Saiba que eu não viveria um segundo longe de você Queria falar desse amor Queria falar desse amor Das nossas loucuras Queria te dizer o quanto sofro quando nós dois brigamos amor Mas juro que tudo que falo é da boca pra fora A raiva do momento Mas a verdade é que eu não vivo o meu bem sem você no meu pensamento Queria falar desse amor Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto choro quando nós brigamos amor Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto sobre o sódio e pensar em te perder Amor, te quero do meu lado a todo momento Precisa agora de você Vem correndo tirar todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você eu não sinto nada Nada Amor, você sempre foi o dono do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás meu amado Amor Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto sofreu quando nós dois brigamos amor Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto sobre o sódio e pensar em te perder Amor, te quero do meu lado a todo momento Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você Vem correndo tirar todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você eu não sinto nada Nada Amor, você sempre foi o dono do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás meu amado A todo instante eu quero você do meu lado Amor 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 Você já mudou tudo Mas ainda tem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão Que te lembra Foi muito errado a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada E que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada E que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda tem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão Que te lembra Foi muito errado a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada E que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Quem tem a chave do seu coração original Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu 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 A mega cena da virada E que você perdeu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que você perdeu Que você perdeu Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que eu amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Eu nunca mais quero te ver Tente entender Que dessa vez É pra valer Vai Segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Paz Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que eu amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai Desaparece Eu nunca mais quero te ver Tente entender Que dessa vez É pra valer Vai Vai Segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um dia você vai me procurar Você já foi dia Z Nos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Não escapou do meu olho Eu cismei com um contato Diferente Disse Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se tem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá a uma mensagem De provar que você vale ou vai me perder Aí não teve o que fazer Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Mais um detalhe Não escapou do meu olho Eu cismei com um contato Diferente Disse Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá a uma mensagem De provar que você vale ou vai me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá a uma mensagem De provar que você vale ou vai me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Eu vou falar o que Ô vida Seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai Uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta É marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de casa Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morna Serve nem pra achar Se você não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou alma pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou alma pra porra Ou porra nenhuma Marília Tavares Oi vida Seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai Uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta É marmanjo na fila Torcendo pra gente Não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de casa Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água moda Não serve nem pra achar Se você não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou alma pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou alma pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou alma pra porra Ou porra nenhuma Ei, ei, ei Ei, ei Ô vida Marília Tavares Você tá estranhando O silêncio durando Não bate na sua porta E o seu telefone não toca Ninguém Te fala que me viu chorando Me remoendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê? A maluca perturbando A grudante incomodando Te esqueço sem te avisar Um monte de mensagem minha Na sua tela Tão louca Gritando seu nome No meio da rua Vem você com outra Implorar pra você Largar dela São coisas que você Não vai ver nunca Um monte de mensagem minha Na sua tela Eu ouço a grita E o seu nome no meio da rua Vem você com outra Implorar pra você Largar dela São coisas que você Não vai ver nunca Ninguém Te fala que me viu chorando Me remoendo pelos cantos Me remoendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê? A maluca perturbando A grudante incomodando Te esqueço sem te avisar Um monte de mensagem minha Na sua tela É louca gritando seu nome No meio da rua Vem você com outra Implorar pra você Largar dela São coisas que você Não vai ver nunca Um monte de mensagem minha Na sua tela É louca gritando seu nome No meio da rua Vem você com outra Implorar pra você Largar dela São coisas que você Não vai ver nunca São coisas que você Não vai ver nunca Seu desprezo tem memória curta Quer pôr na minha conta A culpa de hoje você chorar Fazendo chantagem emocional Me ver com outra Eu te fiz mal Mas eu não tenho O que cobrar Quando nossa história Eu tava morrendo Afogada Você nadou Nas minhas lágrimas E olha as voltas Que a saudade dá Foi bom demais Nesse rolê Te encontrar Você mereceu Vem outra boca Beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você bebeu Mereceu Vem o meu corpo Garrando o outro Mordeu o gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Vem outra boca Beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você bebeu Mereceu Vem o meu corpo Garrando o outro Mordeu o gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Quando nossa história Tava morrendo Afogada Você nadou Nas minhas lágrimas E olha as voltas Que a saudade dá Foi bom demais Nesse rolê Te encontrar Você mereceu Vem outra boca Beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você bebeu Mereceu Vem o meu corpo Garrando o outro Mordeu o gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Vem outra boca Beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você bebeu Mereceu Vem o meu corpo Garrando o outro Mordeu o gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Senta aqui Que eu quero conversar Com todas as suas personalidades Primeiro a quem me trai Então quer dizer que você era infeliz No nosso relacionamento Segunda que cê é Quando me deixa e sai Então você administrava Três, quatro ao mesmo tempo? Agora quero falar com seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me manda mentindo E dizia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou eu te interno Seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista Seu narcisista Seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai Já que é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Agora quero falar com seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava mentindo Que tô terminando com todas as suas partes A quem me trai A quem é solteira Que cê não foi homem de verdade E dessa vida Só que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me traia que é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta, deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois de sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não tente mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Eu não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, rasgue e jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele vazio do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Oi Só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta, deixa encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois de sair pode bater a porta Troca em todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não tente mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Eu não sou mais seu ponto de partida Esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, rasgue e jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele vazio do seu mané E se a cara até não aguentar Não há melhor remédio pro mal de amor Esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, rasgue e jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele vazio do seu mané Enche a cara até não aguentar De pé Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Ainda estou contando as horas Desde que você saiu e me mandou embora Até todas minhas coisas você jogou fora Logo você se desfez Mudou até de endereço Quando cortou o cabelo O cabelo parou até de sair Pra não correr o risco de me ver aí Sorrindo sem você Mas também tô sofrendo sim Também não tá sendo fácil Também não tá sendo fácil pra mim E sei que você é meu E sei que você é meu Sorrindo sem você Sorrindo sem você Mas também tô sofrendo sim Também não tá sendo fácil pra mim E sei que você é meu Sentir outro perfume Alguém querendo ser duplê Mas também tô sofrendo sim Também não tá sendo fácil pra mim Beijar em outra boca Agora cada um Mente que esqueceu A gente sofre separados Mas ainda sou seu Mas também tô sofrendo sim Também não tá sendo fácil pra mim Beijar em outra boca Finge que é você Sentir outro perfume Alguém querendo ser duplê Mas também tô sofrendo sim Também não tá sendo fácil pra mim Agora cada um Mente que esqueceu A gente sofre separados Mas ainda sou seu E sei que você é meu